Cadê? Mande beijo na foto. Canta a música de Lapinha, Alisson. Dona... Como é que ela vai cantar? Não sei. Dona nobis... Dona nobis... Dona nobis... Dona nobis... Dona nobis... Canta agora. A Aninha cantou, mostrou como é. Canta agora. Dona nobis... Dona nobis... Dona nobis... Dona nobis... cantem um um o o o o o o